Os rebeldes sírios pediram pela primeira vez armas às potências ocidentais de forma pública e direta. O chefe do Conselho Nacional Sírio, Abdel Basset Sida, diz que precisa de artilharia pesada para poder combater os aviões e os tanques do exército. As forças leais a baixar el-Assad continuam a bombardear e a atacar por terra a Alepo, a segunda maior cidade do país, com o objetivo de desalojar os rebeldes que ocupam vários bairros. A oposição diz que se houver um banho de sangue nesta cidade, a comunidade internacional é responsável, já que a hipótese de intervenção militar continua bloqueada no Conselho de Segurança da ONU. São cada vez mais os sírios a deixar o país com aquilo que podem levar. A Jordânia é o destino para muitos deles. A ONU abriu um campo de refugiados junto à fronteira. Nos últimos 15 ou 16 meses, houve cerca de 142 mil sírios a vir para a Jordânia como resultado do que está lá a acontecer. A tragédia, a violência, leva as pessoas a pedir ajuda e a Jordânia é historicamente um país que dá refúgio. O representante da oposição anunciou que está a formar um governo de transição sírio pronto para a queda do regime.